Olá, eu sou a Maria Cláudia e vou acompanhá-los na disciplina de introdução aos estudos linguísticos. Como o próprio nome da disciplina indica, nós trabalharemos com questões introdutórias da linguística, ciência fundamental para a formação do estudante de letras e para o desenvolvimento da prática docente do professor de língua, em nosso caso, do professor de língua portuguesa. Essa ciência é fundamental porque ela embasa as nossas reflexões em torno da língua e da linguagem, que é o objeto sobre os quais nos debruçamos em nossas aulas de língua portuguesa. E aí vocês devem estar perguntando, mas o que é língua? O que é linguagem? Como essas duas noções se relacionam? E a gramática? Será que a linguística estuda a gramática? É sobre essas e outras questões que nos debruçaremos na disciplina de introdução aos estudos linguísticos. Nosso foco central será a obra Curso de Linguística Geral, obra póstuma do linguista suíço Ferdinand de Saussure, publicada em 1916 e que é considerada a obra fundadora da linguística científica. A publicação dessa obra revolucionou os estudos da linguagem porque trouxe novas formas de conceber a língua. Então, a publicação do curso de linguística geral promoveu grandes mudanças nos estudos da linguagem que vinham sendo desenvolvidos até então e abriu caminhos para novas reflexões em torno da língua e da linguagem no que costumamos chamar de estudos pós-sossirianos. A compreensão dos conceitos e das noções trazidas no curso de linguística geral são essenciais para o estudante de letras porque essas noções embasam todos os estudos da linguística que virão pós-sossir. E sossir, então, será retomado durante todo esse percurso acadêmico. Então, considerando o nosso centro de estudos, o curso de linguística geral, nós organizamos a disciplina em nove unidades de autoestudos que vão englobar três momentos específicos. Num primeiro momento, nós faremos um percurso pela história dos estudos da linguagem porque sossir se inscreve nessa história de saberes. Num segundo momento, nós debruçaremos especificamente no curso de linguística geral destacando as dicotomias trazidas por Sossir pois é a partir delas que ele define um objeto e um método de estudos que dão à linguística o caráter de ciência. E num terceiro momento, faremos introdução a alguns aspectos da abordagem estruturalista e da abordagem formalista dos estudos da linguagem. Vocês perceberão que a cada unidade de autoestudos, nós trazemos noções e conceitos novos ao mesmo tempo em que retomamos conceitos já discutidos. Dessa forma, cada unidade está relacionada à outra e seguir essa sequência é muito importante. Vocês observarão também algumas dicas de estudos e algumas orientações para o melhor aproveitamento das leituras. Eu espero que vocês considerem essas orientações, pois elas serão de grande valia para a realização das atividades avaliativas propostas na disciplina. Considerando todo esse planejamento, todo esse percurso histórico traçado na disciplina, Eu espero que, ao final, vocês consigam compreender a relevância dos estudos linguísticos para a formação do estudante de letras e para o desenvolvimento da prática docente do professor de língua portuguesa, bem como a importância de Sossir para o desenvolvimento dos estudos linguísticos. Eu estou à disposição de vocês para o esclarecimento de dúvidas e para debatermos questões que forem surgindo durante as leituras. Então, não deixem de usar todos os meios disponíveis para nos mantermos em contato, seja o fórum Tira Dúvidas, o chat ou as rodas de conversa. Um abraço a todos, bons estudos! Tira Dúvidas